O STJ condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a pagar uma indenização de 8 mil reais a uma idosa agredita pelo pastor durante um culto. A Fiel contou que foi induzida por um pastor a se submeter a sessões de exorcismo para expulsar demônios do corpo e assim ser curada dos males físicos e psicológicos que a afligiam. Mas a prática só causou vergonha, revolta, indignação e depressão à mulher. Segundo ela, durante o ritual, o religioso agiu de modo agressivo com movimentos bruscos e chegou a tirá-la ao chão sem prestar assistência ao perceber o estado de fragilidade depois da queda. A Igreja Universal se defendeu, alegando que a Fiel sofreu apenas um desmaio durante o ritual e que o pastor não teve chance de evitar que ela caísse. Em seu voto, o ministro relator Raul Araújo não aceitou o argumento e manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que condenou a igreja a pagar indenização de 8 mil reais. Segundo o magistrado, houve omissão dos membros da igreja em evitar o acidente com a Fiel. Além disso, ficou demonstrada a existência do prejuízo à vítima, conforme relatos e laudos médicos anexados ao processo. Raul Araújo ainda observou que como a igreja adota a sessão do descarrego entre as principais práticas, deveria tomar precauções para evitar danos a quem se submete a esses rituais. Raul Araújo